Olá pessoal, segue mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar mais uma linda edição da nossa querida revista 4 rodas, edição de número 532, de novembro de 2004. Aqui é edição 532, novembro de 2004. A revista custa R$ 8,95. Exemplar de assinante, venda proibida. Ano 2004, novembro, edição 532. E com essa linda capa, míssil, pilotamos o foguete que vai a 390 km por hora. Chrysler 300C, como anda o carrão que está bombando nos Estados Unidos. Lindo demais, né? Comparativos, sedãs compactos, Fiesta Superchargers vs. Siena 1.3, Fox 1.6 vs. Fit LS, Alfa GT, a volta em grande estilo do cupê. A Fuan, a cidade sem carro, Feng Shih, a bordo, como aliviar o estresse do trânsito. Fórmula 1, 30 anos depois, o Cooper suca futebol de volta à pista. Sensacional. Exclusive, quem segue CC8S, míssil, pilotamos o foguete que vai a 390 km por hora, como já informei, né? Vamos lá, sem mais delongas, vamos apresentar e eternizar mais algumas páginas de mais uma linda edição da nossa querida revista Quatro Rodas. Como eu sempre falo, passe a revista aqui em revista, apenas com a intenção de eternizar suas páginas aqui no YouTube. Caso alguém queira ler uma matéria em específico, é só entrar em contato comigo nos comentários ou pelo Instagram, que eu terei o maior prazer de tirar uma foto e enviar. E muito obrigado a todos que acompanham e seguem aqui a minha saga. Edição 532, novembro de 2004, é o Corenseg, olha que incrível, sensacional. É o Chrysler 300C, o Alfa, o comparativo. Olha essa Ferrari, que linda, Ferrari 2004. Bridgestone e Ferrari, seis títulos mundiais. Linda demais, né? Como eu queria pelo menos ter um pneu desse aqui junto com a minha coleção. onde a pessoa, junto com as revistas, com as miniaturas, um pneu utilizado na Fórmula 1, seria muito incrível. Dia Fuan a Angerome, sei lá como é que se pronuncia. Um grande abraço até o próximo mês. Alfredo Ogawa. Olha lá, Molander, o super esportivo da Corenseg. Interessante. Propaganda da USRAM. Viva a voz aqui, as mensagens, os e-mails, as cartas, enfim, os leitores, as baterias das edições anteriores. Muito legal, né? Sempre muito bacana, ó. Propaganda de celular cada vez aumentando mais. E, ó, esse celular com câmera agora, hein? Olha que incrível. Novo Corolla 2005. Ó, o Filder e o Corolão, que legal. Via Expressa. O lado B do salão. Olha que legal essa Kombi. Sensacional, hein? A Lotus Elise. Muito legal. O Pedro de Brasília, que gosta da Lotus Elise. Vive escrevendo que ele tem uma Lotus Elise. Elise da Hot Wheels, né? Democracia Francesa. Logista Mirim, aqui as miniaturas. O Tarro, a Flor da Pele. Olha que bacana. Muito legal. Aqui o Marcha Red, novembro de 64. Novembro de 74. Novembro de 84. E novembro de 94. Essa capa é muito legal, né? O Gol GTI versus o Corsa GSI. Falando em Corsa, mandar um abraço para o meu amigo William Altelino. Prestes. Agora, quando for esse vídeo, ele já vai ter casado, né? Parabéns, William. Muitas felicidades. Conheça o canal do Altelino. Grande especialista em Corsa GSI. Tigre, revista Padorama. Sou fã do trabalho dele. Inovações perenes. Conte comigo. As sete razões do Fusco. Olha que legal. Adoro essas curiosidades. Jeep Aranha. Rodas de carro. Olha que imagem incrível, né? Propaganda. É um merchan muito chamativo, né? Bem legal. Aqui o site da Quatro Rodas. Pega Dublê. Aqui, ó. Quem lembra dessa matéria aqui do estilo nadando no Pantanal, né? Almanac. Williams Lois. O britânico apaixonado por motores que fundou a Jaguar e desenhou os mais belos esportivos ingleses. Sensacional. William Lyons. Lyons, sei lá. Ford Galaxy Landau. Ah, grandes brasileiros. Esse carro é incrivelmente lindo. Um luxo só, né? Uma barca enorme. Olha o tamanho do porta-malas, né? Banquiteriço. Esse painel aqui é incrível. Sou muito fã do Galaxy. Segredo. Nosso Panda vem aí. Olha aí. Acabou não vendo, né? O Fit da Toyota. Dois cores numa cajadada. Nissan. Propaganda. Família. Como vai? Próximo do preço. Eles têm personalidade e características bem diferentes entre si. O Fiesta e o Siena. Bem interessante, hein? O comparativo desses sedãs médios. O Veredito. Com quatro estrelas ficou o Fiesta. Com três estrelas e meia o Siena. Propaganda da Ranger. Briga no interior. Quem vê cara, não vê espaço interno. E não imagina quanto o Fit e o Fox tem em comum. Como ficou claro nessa disputa apertada. Muito legal esse comparativo também. Vamos lá no Veredito. Veredito aqui. Três, quatro estrelas pro Fit. E quatro estrelas pro Fox. Aí, ó. Um empate técnico aí. Bem legal, né? A volta do carrão. Primeiro sedã Chrysler. Depois do casamento com a Daimler. É a mais completa tradução do gosto americano. Sensacional. A Daimler é a Mercedes, né? Alemã. E a Chrysler clássica. Empresa também americana, né? Muito legal. Olha esse volante que incrível. Olha esse painel. Sensacional. Sou fã desses carros da Chrysler. Quatro estrelas. Tá aí. Uma mancha negra. Olha a Cornecia. Como é pilotar o carro sueco fabricado no hangar. Que é capaz de voar a 390 km por hora. Sensacional. Eu nunca vi um Cornecia de perto. Muita Corneceg CC8S. Acelera de 0 a 100 em 3,2 segundos. E nessa velocidade para em 32 metros. Palavras da fábrica. Muito legal, né? Fabricação artesanal. Deve ser um sonho trabalhar com carros assim, né? Aqui toda a sua tecnologia empregada. A tatuamia de um monstro. Poucos privilegiados têm poder de andar num carro desse, né? De ter um carro desse no hangar. Muito legal. Roteiro alucinante. Há quem use o carro em pista, nos chamados track days. Apenas para diversão. É mole? Um alfa moda da casa. A receita do GT reúne os melhores ingredientes da tradicional marca italiana. Bem legal, né? Alfa e ralfa. O GT faz de 0 a 100 em 8,7 segundos. E chega a 216 quilômetros de acordo com a fábrica. Muito interessante, hein? 0 quilômetros do mês. Fito estilo Michael Schumacher. Esse carro é icônico. Sempre tive... Por muitos anos tive o sonho de encontrar um e ter um. Acho ele lindo. Quem teve o privilégio de ter conhecido esse carro aqui sabe do que eu estou falando. O estilo já tem um desenho lindo. E esse com o nome Schumacher é muito legal, né? Teto solar e tal. Enfim, ele pode não andar tanto quanto o nome. A cordão, a entender, tem um pacote tão atraente quanto o visual. As rodas são lindas, né? Carro incrível. Renault Scenic Privilege 2.0. Ford Explorer Limited. Aí, ó. A cidade sem carro. No Pará, há uma pequena cidade onde os automóveis não têm vez. Mas nem por isso o pessoal deixe de passear sobre rodas. Aí, ó. Sua bicicleta. A cidade sem carro. Muito interessante, hein? Equipado com bicitaxi. Pode custar até quase 3 mil reais um bicitaxi. Interessante, hein? Acho que eu pulei. Não, não pulei, não. Bons fluidos para o seu carro. Feng Shui. Aí, ó. Você ter o carro organizado, limpinho. O Feng Shui ajuda a harmonizar o automóvel. Livrar os motores do estresse do trânsito de garagem. Garante os especialistas. Muito interessante, ó. Playboy. Desde as sete da noite de ontem. O que você não vê num mulherão desses. Olha aí, que interessante. Não perca em novembro. Luísa Tomé. Que você já viu. Linda demais, hein? Já não era nenhuma garotinha. E, ó. Sensacional. Parabéns. Quem vota no CVT? Longa duração. Olha o Copersucker. Que incrível. Ah, eu sou muito fã dessa história. Um Fórmula 1 no vácuo da Montana. Quem diria? Nossa Montana entra para a história da Fórmula 1. Puxando o Copersucker. Olha que legal. A picape não reagiu à vocação utilitária na hora de rebocar o Copersucker. Fórmula 1 brasileiro de 75. Muito legal. Muito legal. Ecos do mercado. Longa duração. Alta rotação. Quem é o bom para a NASCAR? O que é bom para a NASCAR? Aí, ó. Que legal. Jack Brabman. O mecânico passou da oficina para trás do volante e tornou tricampeão mundial. Pelotando o carro que ele próprio construiu. Bem legal, né? A vida recomeça aos 30. Olha que história legal. Olha que imagem linda. Depois de três décadas, o primeiro carro brasileiro a disputar uma corrida de Fórmula 1. Sai da história para retornar às pistas. Sou muito fã. Acho que esse carro está com um pau louco, né? Se eu não me engano. História linda, pouco divulgada, pouca contemplada pelos brasileiros. Sou fã demais dessa história e os próprios brasileiros não deram a atenção e o mérito que ela merecia. Promessa de campanha no grid. Direto ao ponto. Motor flex é bom só álcool, então. Madeira nobre. Clássicos. Novas tecnologias. Correio técnico. Citroën e Sara Picasso no autosserviço. Autosserviço aqui. O casamento de conveniência. Protetor de nariz. Morte anunciada do Megane Hatch. Os mais vendidos de novembro. Aqui, ó. Gol, Corsa, Valeu, Celta, Uno, Fox e etc. Muito legal, né? Cartão vermelho. Tabela de preços. Tá aí, ó. No detalhe. Tio Patinhas perde. Top nine. Ou tem cortado aqui, ó. Muito legal, né? Vou apresentar aqui já o Caderno Paulista. Como já mostrei em outras edições. As revistas comercializadas para a maior parte do Brasil finalizavam aqui no Top Ten ou nessa edição Top Nine. Porém, as edições comercializadas na cidade de São Paulo havia ainda o Caderno Paulista, o suplemento da Quatro Rodas, né? Acelera Seministas. As atrações do melhor exposição já feita sobre o Tricampeão. Olha que legal. Poderia refazer novamente. Eu adoro o Seno, né? Quem acompanha o meu canal sabe disso. Parada boa. Tô dentro aqui. Os restaurantes. Muito legal, né? Na rodovia Castelo Branco dá para andar bem e parada melhor ainda. Os lugares para comer, né? Isso foi muito importante. Nossa parte. Olha que legal. O Guia Brasil 2005 traz até o que há de novo no melhor da capital paulista. Um dia de cena. Olha que linda essa McLaren. O mundo brasileiro do Tricampeão numa exposição interativa e pode chorar, fãs. Emocionante. Muito legal mesmo. Tá aí, ó. Personal mecânico. Um pouco de merchan. Olha o Fusqueta aí, que lindo. Bienal de São Paulo de 91. Tá aí, ó. Mais uma linda edição aqui finalizada, apresentada e eternizada aqui no YouTube. Se gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal. Me siga também no Instagram, arroba Garagem Chico. Até a próxima edição. Valeu!